Música Turista paga 10 ou 30 reais para participar de uma guerra de tomates Um homem rouba para fazer um tratamento médico Se cresta a dor, libera a vítima, ainda dão dinheiro a saber que ela é pobre Ladrão sem uma perna, fora de outro policial Homem é preso por pedir carona à polícia Se eu tiver um filho, eu vou votar Westerley, porque eu amo muito, eu gosto muito de Westerley, safadão Isso e muito mais aqui no Que Que É Isso, gente Ladrão sem uma perna, fora de outro policial Pouco depois do furto, com a ajuda das imagens e de vizinhos A família conseguiu localizar o endereço onde o homem deficiente físico mora Num bairro aqui perto A polícia militar foi chamada Oito PMs foram até a casa e confirmaram que o suspeito estava lá Mas acredite, ele conseguiu fugir Falta de impunidade, falta de tudo Porque eu, como uma cidadã que compro, trabalho para tentar ter alguma coisa O cara vem com facilidade, descobrir quem que é o pior E eles não fazerem nada, é uma falta de impureza Não acredito nessa não, uma pessoa com uma perna só fazia tudo isso Imagina se você tivesse essas duas, hein, Zuzu Ainda levou uma televisão, um notebook e o computador tudo em cima de uma moto Fez um furto de roubo só, com uma perna só E a polícia não tomou não essas coisas não? Não conseguiu apegar o forje estível Zuzu, mulher, me ajuda aqui a contar Oito policiais com duas pernas, quantas pernas dá? Eu acho que foi, eu acho que foi bem uns vinte, não? Bem? Uns vinte, porque cada oito, oito, oito policial Com quatro pernas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Foi oito policial, com cada duas pernas só Foi oito policial, com duas pernas só Oito policial E você queria que eles tivessem com quantas pernas, se a gente só tem duas? Não, mas ele foi com as duas dele Eu quero saber, oito policial, cada um tem duas pernas, quantas pernas são? Oito policial, Irene Turista paga dez ou trinta reais para participar de uma guerra de tomates Milhares de pessoas participaram da tradicional guerra de tomates na Espanha no dia vinte e oito de agosto Neste ano, a organização resolveu cobrar uma taxa de inscrição de trinta reais Ei, estão achando um pouco a guerra que tem no meio do mundo do povo Estão fazendo agora com tomate E tomate sabe brigar? Não, as tomates não sabem brigar Mas só que eles pegaram as tomates, né? E levaram as tomates E aí, minha filha Olha essa garra toda com tomate quando for com pimentão Não, mulher, porque cada caixa contém as coisas que coloca dentro O que? Não acredito Um homem rouba para fazer um tratamento médico Um homem de cinquenta anos roubou um dólar de um banco nos Estados Unidos para ser preso e poder receber tratamento médico Após o roubo, ele se sentou na entrada da agência e esperou a polícia chegar E um dólar faz isso tudo, isso é isso Destrou-se tudo, hein? O povo até a saúde nos Estados Unidos vai precisar convocar um roubo para ir ser preso para poder tratar da saúde Que conversa é essa? Se a gente quer cuidar da saúde, a gente pode cuidar também em casa Não é só nos hospitais não Agora o pessoal, qualquer coisinha que quer ir para o PA Por que que não se cuida também em casa? Chegou no fim, ei! É sério Um lamberdor, um limão Se eles usam de chás Um chá Aí o pessoal não liga mais, não toma mais um sorrisal, não se cuida mais em casa Só quer saber de uma injeção O PA O PA, meu amigo, é para... Não, deixa eu dizer, o PA é para uma coisa de urgência Deixa eu desligar o que eu quero dizer também Pode dizer, gente Fazer que nem aquele menino de... Mas eu estou dizendo verdade Pensamento do dia É por isso que está acontecendo 90 médicos chegou do estrangeiro De Cuba Quando vai cuidar, já está Pera, Zuzu Deixa eu dizer Já tem morrido, falecido Zuzu, com água Essa garganta já deve estar seco Eu não, porque eu tomei café Que não faz mal, não Não, eu não misturo café com água E é? E não se meta, porque o café é quente, Nirem E é? É Porque se tomar água com café quente Você toma logo a água depois Dá uma trambose Já tomou? Irene, eu não... Por isso que sua cara está deformada Eu nunca tomei, eu nunca tomei Água com café, não Porque... Imagina se você tivesse tomado Não, eu não tomo Homem é preso por pedir carona à polícia Inicialmente, ele disse para o operador Que havia sido atropelado por um veículo Um carro da polícia e os bombeiros foram enviados No entanto, quando chegaram ao local A polícia encontrou ele em pé Foi aí que ele disse que tinha ligado Pois precisava de um táxi E queria que a polícia lhe desse uma carona O senhor acabou conseguindo uma carona Mas direto para a cadeia Onde foi fechado por abuso do serviço de emergência Juzu, quando terminar aqui Aí eu vou ligar para a polícia Levar você para casa Ele não leva, Irene Leva? Leva não Eu tenho certeza que não leva Ele leva para cadeia Não, mas eu não roubei, não matei, não usei droga Como é que a polícia vai me levar presa? Não Ele não leva presa É para casa Não leva, não leva Não leva, não leva Leva não? Leva não Eles não estão trabalhando Porque estão já de greve Por isso mesmo que eu vou ligar E se você ligar, você pode ligar Agora só que eles não vêm Vem, não? Vem É um greve, né? E se vier, eu já tenho escapado daqui Eu já tenho ido embora há muito tempo E quando ela chega aqui, ela nem encontra eu E aí ele diz, não Não tem ninguém aqui não Eu vou embora de volta Não, não vai não, não vai não Você chama a polícia, a polícia nem vem Às vezes, quando vem chegar, uma ambulância central Quando alguém já tem morrido Aí é que vem chegar a ambulância central Aqui é o cara no sol Há muito tempo Zuzu, pelo amor de Deus A pessoa que está morrendo não é para chamar a polícia É para chamar a Samu Pelo amor de Deus Olha, atiraram no cara O cara ficou no sol Há muito tempo Quem matou foi o sol Não Peraí, quem matou não foi o sol, Irene Ele foi vítima de bala Sim Ele ficou no sol E a ambulância central custou muito A pegar esse corpo desse rapaz Aí ele morreu quente Morreu porque mataram Sim Sete tiros, minha filha Sete? Não tem como escapar Principalmente Sete tiros com 38 graus de quintura Irene, não escapa não, Irene Escapa não Morreu, ué Morreu Se fosse menos de noite era Mas sim Aí, não bota nem ali uma placa nem nada Era para dizer não mata ninguém aqui Todo mundo passasse Sequestra a dor, libera a vítima Ainda dá um dinheiro a saber que ela é pobre Um sequestro terminou de forma inusitada na China Uma menina de 11 anos foi raptada por dois homens Que pediram um resgate de 387,5 mil reais para sua família Mas, quando a criança contou que seus pais eram pobres Os criminosos a libertaram e ainda deram para a vítima 194 reais Eles pensaram de arranjar muito dinheiro com a família da menina No fim, tiveram foi prejuízo É porque a menina foi encontrada, né? Eles queriam sequestrar a menina Ei, pobre, pobre, Zuzu é sério Aí então Pobre é muito desprezado, né? Exatamente Até o Às vezes, até acontecimento acontece com criança Se um dia Eu não sei Até agora eu nunca fui sequestrada Lembre-se que eu sou pobre Lembre-se que eu não sou rica Eu sou humilde Mas eu sou uma pessoa boa O que vale é isso É, coração bom E ter fé em Deus e em Jesus Coração deixa a mãe Quem saça um dia eu posso chegar lá É, chefe Tudo é dependente de Deus e de Jesus O coração deixa a mãe Quem dá Quem dá é Deus Quem dá é Jesus Não é Deus é quem me manda Deus é quem me comanda E Jesus também Amém, amém E a mim também Você é evangélica? Sou É? De qual igreja? Católica Olha Se vocês quiserem escutar o nosso vídeo É só escrever Comente, gente Por caridade, comente Vem Vem? Faz a mena Tá pedindo em mola? Não, eu não tô pedindo em mola Eu só tô pedindo pra vocês comentarem Ouvido aqui embaixo Bota o ouvido, nariz e boca Ouvido Ouvido, moleque Ouvido Ouvido, nariz e boca, gente Se escrever Não é se escrever, né Se você não escrever Bota o dedo Bota o dedo aonde? O dedo que tá assinando Assinando Aqui embaixo